Música Oi gente! Então gente, vocês já sabem que eu amo fazer spa day em casa Eu amo tirar um dia pra eu cuidar mais de mim Ficar um tempo no banheiro, passando produtos, cuidando mais da minha pele, do meu corpo E como vocês podem perceber, esse vídeo aqui tá super íntimo Eu tô aqui no meu banheiro praticamente sem maquiagem De roupão, cabelinho preso, pra vocês ficarem assim mais pertinho de mim E a gente vai meio que fazer isso juntas Ter esse spa day, esse momento pra cuidar da gente Porque a Debora Shop me convidou pra testar as três novas máscaras deles Pra fazer o meu ritual com as máscaras, pra cuidar... Máscuras que eu falei, né? Meu Deus do céu Pra fazer o meu ritual com as máscaras, pra cuidar mais do meu rosto Que minha pele tá precisando muito de cuidado E são três tipos de máscaras, são essas aqui, ó Que eu deixei aqui já pra vocês verem Tem essa daqui que é de açaí da Amazônia Eu achei, assim, o máximo Eu vou testar ela junto com vocês Eu vou mostrar tudo Mas eu já vou só adiantando aqui pra vocês Essa daqui que é de carvão do Himalaya Gente, olha como isso tão chique E essa que é de mel da Etiópia Etiópia? É isso mesmo E aí eu decidi testar aqui junto com vocês Pra gente ver Pra gente ver o resultado aqui na minha pele Eu acho que vai ser até bem engraçado, assim Porque, né, gente? A gente não fica a coisa mais linda quando coloca essas máscaras Mas eu tenho certeza que o resultado depois vai valer a pena E primeiro o que é que eu vou fazer? Eu vou misturar duas máscaras Eu vou usar essa de carvão primeiro Essa daqui de carvão do Himalaya Ela é uma máscara purificante e iluminadora Essa daqui ela é 100% vegana E eu vou aplicar ela na zona T do meu rosto E ela é com carvão de bambu do Himalaya E tem folhas de chá verde colhidas à mão, gente E, ó, eu vou aplicando aqui Gente, o cheiro é muito bom Nossa, fica com muito cheiro de spa, não fica? Sabe aquele cheiro de spa mesmo, gente? Sério? Na verdade, eu não sei Nossa, tá muito gostoso E essa máscara aqui, ela é desintoxicante Ela desobstrui os poros Eu acho que eu vou curtir muito Porque eu adoro máscaras com esse efeito, sabe? Meio detox mesmo Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é Tá vendo? Gente, a textura é muito legal Nossa, dá vontade de ficar só cheirando Eu aplico aqui no narizinho também Ai, melhor parte Porque ela é tão cheirosa Que aí você fica sentindo o cheiro Ah, e outra coisa É, você pode aplicar as máscaras De acordo com a necessidade do seu... Do seu rosto mesmo, sabe? Eu sinto que essa daqui De carvão na zona T vai fazer mais efeito pra mim Porque é a zona que eu preciso mais, assim Desintoxicar, sabe? É bem oleosa essa parte do meu rosto Olha só como eu estou ficando linda, gente E agora eu vou pegar a máscara de açaí E eu vou aplicar Tipo aqui nas maçãs Na bochecha e tal Ela é uma máscara mais energizante Mais radiante Mais energizante E olha só Gente do céu Tem muito cheiro de açaí Nossa Eu estou de cara com a textura Essa daqui também é 100% vegana Ela recupera a aparência que está cansada, sabe? Devolve o brilho Então por isso que eu vou Aplicando mais aqui assim Pra dar aquela saúde, né? Sempre quando eu gosto de fazer Spadei É quando a gente está mais assim Cansada querendo tirar o tempo pra gente Então eu acho que essa máscara aqui Vai ser maravilhosa Nossa, gente, o cheiro é muito bom Que legal quando você estiver fazendo Spadei E você coloca uma musiquinha Pra você ouvir Fica assim Uh, gente Eu me diverti super aqui Com essas máscaras Dá vontade de comer E eu vou pegar a de carvão de novo E aplicar aqui no queixo Porque eu acho que aqui também Vai ser melhor aplicar a de carvão Do que a de açaí Porque aqui Nossa, gente Eu tenho muitos cravinhos aqui, sabe? Como ela dá aquela desintoxicada nos poros Eu acho que vai ser muito bom Tô até com espinha aqui Pronto, gente Eu estou linda, maravilhosa Agora eu vou deixar Agir por alguns minutos E depois eu vou lavar E eu volto com o resultado Então já já eu volto Pra gente ver como que ficou E testar mais Voltei de cara limpa Gente, que sensação mais boa do mundo A máscara de carbão Ela, como ela é mais pra purificar o rosto Ela, tipo, dá aquela sensação de refrescança, sabe? Tipo, arde um pouquinho assim E eu adoro isso E essa daqui eu já senti que deu um brilho Assim, vocês estão sentindo? Tá que eu tenho o meu brilho Assim, né? E tal Mas vocês estão sentindo Tchauzinho Ai, ai Mas eu gostei muito Assim, de cara Só que lógico Que todo produto de beleza É, o resultado não é imediato, né? O resultado é contínuo E o indicado é você aplicar De duas a três vezes por semana Então eu vou continuar usando E eu tenho certeza Que o resultado vai ser mais mara ainda E a próxima máscara que eu vou testar É a de mel E eu tô super ansiosa Por quê? Porque quando eu abri ela, gente Ela é muito igual ao mel Vocês conseguem perceber? E até o cheiro é de mel, sabe? É óbvio Porque ela é de mel Mas o que eu quero dizer é que assim Deixa eu mostrar pra vocês a textura Olha a textura disso Eu fiquei chocada Fiquei muito curiosa E essa daqui Ela é 100% vegetariana Ela é uma máscara de nutrição Pra você nutrir o seu rosto E eu tô até precisando nutrir, gente Porque como eu estava na praia O meu rosto deu uma queimadinha E ele deu uma ressecadinha Em algumas áreas Então eu tô precisando de nutrição, né, Letícia? Meu rosto tava todo ressecado Ela também melhora a elasticidade da pele E eu vou aplicar essa daqui Em todo o rosto, tá? Tá bom, gente? Ai, que cheiro de mel! Meu Deus do céu! Tem o mel da Etiópia nessa máscara Também tem óleo de marula E óleo de oliva Eu vou aplicar ela em todo o meu rosto Eu tô me sentindo uma madame aqui hoje Gente, vocês não tem noção E agora eu vou deixar essa daqui agir mais um tempo E aí eu volto de cara limpa E é isso, já volto Bastidores No meio do vídeo, sua irmã se interessou pela máscara E aí ela começa a aplicar a máscara Enquanto eu espero a minha secar Ela foi influenciada Minha irmã foi influenciada digitalmente Digitalmente não, ao vivo, né? Na verdade Voltei agora sim Totalmente de cara limpa E o que dizer? Eu amei as máscaras Eu acho que a minha preferida Foi a de carvão Porque a minha pele Ela é mais oleosa Então eu sinto que ela vai Desintoxicar mais, sabe? Deixar ela mais sequinha E evitar acne, coisa assim Mas, por um lado Eu também vou gostar muito Da dia sair Porque sabe aquele dia Que você acorda cansada Que você não dorme muito bem Sei lá, aí você acorda E você quer dar aquela energizada no rosto Eu acho que eu vou gostar dela Por causa disso E eu espero que vocês tenham gostado Me contem aqui nos comentários Qual que foi a máscara Que vocês mais gostaram Ou que vocês ficaram curiosos Pra testar E se você aí testar Compartilhe uma foto No seu Instagram Nas suas redes sociais Com a hashtag Máscara na cara Que eu vou ficar de olho Nas fotos de vocês Inclusive eu vou postar a minha Com a máscara na cara Então vocês fiquem de olho Um beijo Obrigada por tudo E tchau Tchau